Diga de quem é que esse rapaz formou na Vale E aposentou cheio de fé Tem uma criança bonita e por certo também tem mulher Netinha, netinha Qual o nome da netinha? Como é o nome do netinho? Guilherme, Guilherme Guilherme e eu tenha fé que esse rapaz é decente Cresça mais do que ele e fique alto certamente Que é pra não ficar pequeno fazendo vergonha gêmea Faz outro mexendo com o padre já Com o padre, com o padre Padre Wellington, fala Fala outro que dá a palavra Padre é inteligente, é um padre muito novo É conselheiro da igreja, é de bem que eu digo o povo Se gostou bem do repente, pode me chamar que eu venho de novo Mas ele não te ouviu não, não te ouviu não Chama a atenção dele, fala Padre Élico, resolveu, digo assim, por repente Nós vamos falar do padre que ele está tão diferente Olhando pro rapaz da gazeta e não quer escutar de repente Vai lá, vai repetir, vai repetir lá pra ele, olha lá Olha lá, tá falando lá Falou que você não quer escutar de repente Tá olhando pro cara da gazeta Não quer coisa escutar de repente Isso, agora ele abriu Eu sou cantador do povo Fala bem, eu me engaranto Deixa eu desligar, deixa eu desligar Eu tenho uma espécie de agora Tchau, tchau.